Música 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 Cereço eco Quanto ardo de paixão Tu largas a minha mão Quando quero Não ervas a sério Peço amor, dá as compaixão Não consigo mais ficar Música Tomei peço, tomei peço, tomei peço! Tomei peço, tomei peço! Tomei peço! Lá durai também, você! Tomei peço! Uh, yeah! E o tempo está! Tomei peço! 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 Tomei peço!